A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. Nessa semana o Ministério da Saúde divulgou um novo boletim atualizando os casos de microcefalia no Brasil. Pernambuco continua sendo o estado com o maior número de bebês suspeitos de estarem com a má formação. Do estado foram 804 notificações até o dia 5 de dezembro e em todo o país o número já chegou a 1.761. Até 5 de dezembro foram notificados ao Ministério da Saúde 1.761 casos suspeitos de microcefalia identificados em 422 municípios brasileiros. Pernambuco continua sendo o estado com o maior número de registros. Em seguida estão os estados da Paraíba e da Bahia. Já foram identificadas também 19 mortes de bebês que apresentavam a má formação e suspeita de infecção pelo vírus Zika. O Ministério da Saúde lançou também um protocolo para orientar os profissionais de saúde na classificação dos casos suspeitos do Zika e da microcefalia. Agora os profissionais de saúde devem adotar um tamanho padrão da Organização Mundial de Saúde que é de 32 centímetros para triagem de bebês suspeitos de microcefalia. Até o mês passado a medida utilizada pelo Ministério era de 33 centímetros. Ao redefinir para 32 centímetros nós temos uma precisão maior e portanto captaremos com mais segurança, passamos a captar com mais segurança as crianças que têm mais chances de ser realmente as que têm microcefalia. Aquelas crianças que ficam na faixa entre 32 e 33 centímetros serão acompanhadas, não haverá nenhum prejuízo para o seu acompanhamento, mas nós sabemos que a probabilidade de que elas tenham microcefalia é baixíssima. Outra ação importante lançada pelo governo federal neste mês de dezembro foi o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia. A ideia da iniciativa é mobilizar diferentes ministérios e órgãos do governo federal em parceria com estados e municípios para conter novos casos dessa malformação relacionados ao vírus Zika. O plano é dividido em três eixos, mobilização e combate ao mosquito, atendimento às pessoas e desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa. Todas essas medidas emergenciais já estão sendo colocadas em prática para intensificar cada vez mais as ações de combate ao mosquito. Anderson Andrade para o Boletim da Saúde. O número de pessoas diagnosticadas com AIDS caiu 5% entre 2013 e 2014. Esse percentual parece baixo, mas na verdade é a maior queda de casos da doença registrada nos últimos 12 anos da epidemia da AIDS. Entre 2013 e 2014, o número de pessoas diagnosticadas com o vírus da AIDS diminuiu. Para se ter uma ideia, em 2013, a cada 100 mil habitantes do país, cerca de 20 tinham vírus HIV. Mas no ano passado foi registrado no país 19 casos por 100 mil habitantes. Na verdade, isso significa que em apenas um ano, o Brasil teve uma queda de 5% de diagnósticos positivos para a AIDS. Essa redução conquistada em 2014 é a maior dos últimos 12 anos da epidemia do HIV. As mortes em decorrência do vírus também caíram quase 11% desde 2003. Esses números foram divulgados pelo Ministério da Saúde na última semana, durante a cerimônia que lembrou o Dia Internacional de Combate à AIDS. Nós temos medicamentos distribuídos na nossa rede SUS, gratuito, para 100% das pessoas que são portadoras de HIV. Tem todos os meios e todas as tecnologias e todas as facilidades promovidas pelo governo federal para que a pessoa não venha a adquirir o vírus HIV. Então, esse é que é o grande lema, o grande mote, a grande luta. Um dos resultados mais expressivos das ações de combate ao HIV e AIDS no país é o alcance das metas 90-90-90. Essas metas foram estabelecidas pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS. Nós iremos cumprir a meta 90-90-90. O que significa essa meta? É a gente diagnosticar 90% dos portadores de HIV, a gente tratar 90% dos identificados e a gente conseguir uma carga viral imperceptível nos 90% tratados, ou seja, de pessoas que não vão transmitir AIDS. Uma novidade para 2015 vai ser a oferta de um banco de dados com informações sobre casos de AIDS nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Nesse banco, os gestores de saúde vão ter acesso a dados como nascimentos e mortes de pessoas com HIV e número de gestantes infectadas pelo vírus, por exemplo. A ideia é que os governos municipais tenham mais ferramentas para criar políticas e ações públicas de combate à AIDS. O Brasil também tem realizado um grande esforço para reduzir os preços dos medicamentos para combater o HIV. Em novembro deste ano, países do Mercosul fecharam a primeira compra conjunta de medicamentos. Uma das primeiras conquistas da negociação foi o medicamento Darunavir, usado no tratamento de AIDS. Com essa negociação, foi possível garantir uma economia de 20 milhões de dólares para os países do bloco. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo Twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Música 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 Música